Bom, então nesse vídeo eu quero falar aqui com vocês sobre uma lista de 5 a 6 jogadores que devem reforçar o Cruzeiro para essa atual temporada E assim, quais seriam na minha opinião bons reforços para chegar em cada uma dessas posições que eu vou detalhar aqui para vocês Inclusive alguns dos nomes que já tem sido especulado nesses últimos dias, vou trazer aqui um pouco mais de detalhes Só antes de começarmos aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no nosso canal Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News, estamos bem perto aqui de 43 mil inscritos Então, está assistindo e não se inscreveu? Considere deixar seu like aqui embaixo, se inscrever Que certamente nos ajudou bastante a chegar a essa meta aqui no YouTube, então conta aí com a ajuda de cada um Então bora aqui dar sequência no conteúdo que tem uma lista de vários nomes que eu separei aqui para vocês E falar sobre cada uma dessas especulações e posições Bom, então vou deixar essa informação aqui, valeu demais eu cortar o blog da Raposa Também é o Samuel Van Anso, onde está aqui o Cruzeiro quer fazer uma janela movimentada A ideia do clube é contratar um goleiro, um zagueiro, um volante, dois jogadores de beirada e um centroavante Então se você for somar um jogador por causa, um, dois, três, quatro, cinco, seis jogadores para essa atual temporada Então assim, pode ser que de cinco a seis reforços vão chegar no Cruzeiro para essa atual temporada E aqui, o Alexandre Matos está trabalhando para buscar jogadores com perfil vencedor e com mais bagagem Matos vem conversando com muita gente dentro de uma lógica financeira Sabendo que vai ter um aporte grande do Pedro Lourenço, mas sem ser distribuído dinheiro de qualquer jeito O Cruzeiro vai ter um critério para contratar, o clube vai subir o patamar salarial Mas não vai sair pagando salários malucos no mercado para contratar qualquer jogador Mas a ideia é sim ter um elenco bem forte para o segundo semestre Então é uma informação bem interessante E eu separei aqui uma lista de jogadores para cada uma dessas posições que foi citado Para chegar para o Cruzeiro e na minha opinião seria muito bom Alguns nomes desse aqui são mais viáveis, outros nem tanto Outros teriam que ter realmente um esforço financeiro do Cruzeiro muito alto Mas assim, visando que o Cruzeiro vai ter um aporte mais alto na questão financeira Então vamos lá, que eu acho que são os jogadores que poderiam agregar bastante Primeiro aqui que eu quero falar com vocês é sobre o Marcelo Groi Goleiro de 37 anos, que nessa atual temporada soma aí 23 jogos pelo Águia de Rádio Eu até trouxe um vídeo aqui no último para vocês falando sobre a situação do goleiro Que tem sido um reserva, no caso lá no Águia de Rádio Por conta dessa questão envolvendo o limite de estrangeiros por clube Então acaba que o, por exemplo, o Alti Rádio vai preferir liberar o Marcelo Groi Para contratar um goleiro, por exemplo Um goleiro da Arábia Saudita, como que já tem jogado como titular E trazer um estrangeiro para o ataque ou para o meio de campo Então o contrato só até junho, já pode assinar um pré-contrato e chegar para o ano que vem O Cruzeiro tem conversas com o Cássio, mas teve essa especulação também envolvendo o Marcelo Groi Na minha opinião, um dos três melhores goleiros disponíveis, né? Não disponíveis, mas que eu gostaria de ver no Cruzeiro O Marcelo Groi eu acho que seria uma boa, o Tadeu, por exemplo, do Goiás eu gosto muito também E o Cássio também eu coloco como alternativa Porque ele vai sair, né? Do Corinthians Eu acho que o maior momento para ele sair do clube seria agora Então eu acho que seria um momento mais viável Pode deixar sua opinião aqui embaixo, então, nos comentários O que você tem a ver sobre o Marcelo Groi Se você gosta ou não gosta, estou curioso para saber Outra aqui que seria uma opção para zagueiro É o Lianco, né? De 27 anos Zagueiro que estava por último lá nesse clube Do Algarrafa, lá do Catar 14 jogos, um gol e uma assistência Estava emprestado para o Southampton Mas voltou para o clube E deve agora ser um reserva, né? Onde, assim, é interessante porque ele chegou no Southampton Foi bem durante duas temporadas Inclusive ele foi comprado com um valor fora da realidade 7 milhões e meio de euros, né? Duas vezes aqui, ó Esse aqui com zagueiro é muito alto Quase 40 milhões de reais 45 milhões, é muita coisa E aí, então, não tem conseguido jogar pelos clubes E, na minha opinião, pode ser uma boa para o Cruzeiro Tentar, por exemplo, comprar ele em definitivo Com um valor de 30 milhões, 25, não sei Acho que 30 milhões, não Acho que 20 milhões, 25, acho que pode ser uma boa É um zagueiro que agregaria demais a esse setor defensivo 1,87m de altura Destro Ele que, então, tem 27 anos de idade Revelado pelo São Paulo Lembro muito bem dele aqui, né? 2016, 2017 Fez ótimas temporadas durante dois anos e meio No Torino da Itália e no Bolonha também Em 2019 Tem vivido uma fase muito interessante Nesses últimos meses que ele estava aqui, né? No futebol italiano Foi para a Inglaterra Jogou uma Premier League como titular Depois caiu um pouco de desempenho E agora, né? Foi lá para o futebol do Qatar Onde segue uma fase bem razoável Acho que pode ser uma opção muito boa para o Cruzeiro Só que ele é caro É isso que é a questão Mas se chegasse para o Cruzeiro, na minha opinião Seria um dos melhores zagueiros disponíveis Está no mercado brasileiro E à disposição aí no mercado Lembrando que, diferentemente do Marcelo Groi O Bianco não teve, tá? Seu nome especulado no Cruzeiro Estou trazendo aqui como uma sugestão Antes de dar uma sequência aqui também Tenho um recado para vocês da Betfair E eu quero destacar esse jogo do Cruzeiro No meio de semana Contra o Leão Lacalera Tá? Muito boas cotações, ó Uma vitória em si do Cruzeiro Ela está pagando 1.22 E eu vim aqui, então, né? Para o Cruzeiro, por exemplo, marcar Para ter mais de 2.5 gols no jogo Então, ter mais de 3 gols E para o Cruzeiro vencer Então, aqui, ó Uma vitória simples do Cruzeiro Está pagando 1.22 E eu coloquei, então, aqui Mais de 2.5 gols Que é, então, essa somatória O Cruzeiro vencendo E tendo mais de 3 gols no jogo Uma cotação aí bem interessante De 1.86 E a partir de R$65,00 Na Betfair Você depositando pelo meu link Você já tem 100% de bônus Então, depositei R$65,00 Vou ter R$130,00 para apostar Se você colocar R$130,00 Vai ter R$242,00, né? Caso o Cruzeiro vença E atinja esses objetivos Ah, não, Gustavo Vou depositar R$65,00 Vou apostar R$65,00 E deixar os outros R$65,00 Como 100% de bônus Para outro momento Tudo bem E aqui, ó Uma vitória do Cruzeiro Nesse parâmetro Voltando R$1,21,65 Eu vou tirar, por exemplo Mais de 2.5 gols Somente a vitória Pagando 1.22 Colocar aqui, ó R$65,00 Voltaria R$79,00 Ou, por exemplo R$130,00, né? Com o primeiro depósito R$158,00 Então, jogos do Cruzeiro Na Sul-Americana Jogos, por exemplo Do Cruzeiro contra, né? Os próximos adversários No Campeonato Brasileiro No São Paulo Na próxima segunda-feira Tudo aqui na Betfair O link vai estar aí embaixo Na descrição para vocês Vamos dar sequência aqui, ó Sem parar O próximo aqui é o Nicolas Fonseca Vocês lembram, né? Desse meio campista Italiano Barra Uruguaio Que vinha sendo especulado No Cruzeiro Enfim Ele foi lá para o River Plate Nessa última temporada É engraçado Porque ele começa Como titular absoluto Mas não tem sido Titular absoluto Nos últimos jogos 15 partidas E um gol É só para você ter uma noção Deixa eu pegar aqui, ó Os jogos aqui Ele começa a Libertadores O River Plate Está no Libertadores, né? Esqueci Enfim Eu jogo as duas vitórias Ele começa aqui Jogando com muita frequência E aí depois vira Um reserva na posição Dá para ver que ele Sempre saindo do banco, né? Aqui, ó Um jogo como titular Nos últimos Oito que ele jogou Então dá para ver Que ele está só no finalzinho E na minha opinião Seria um nome muito interessante Porque ele foi especulado No Cruzeiro Na época, então O River Plate pagou aqui, ó Foi menos Não foi 10 milhões de reais, não Aqui está mostrando Que é 2 milhões de euros Foi bem menos do que isso Se não estiver enganado Foi 6 milhões e meio 7 milhões de reais E o Cruzeiro E o Cruzeiro não tinha condições Na época de fazer esse investimento Junto ao Montevideo Wonders, né? Que ele, assim Surge na base desse clube O Novara Lá do futebol italiano Aí ele vai para o futebol uruguai Dá para ver que ele fica Um tempo parado Basicamente dos seus 20 anos Até os 22 Até retornar pelo River Plate Do Uruguai Jogou a Sul-Americana Inclusive contra o Cuiabá Num jogo na Arena Pantanal Aí depois ele vai para o Montevideo Wonders E nesse período de um ano Basicamente na equipe Deu a volta por cima Na sua carreira 47 jogos 3 gols marcados E aí foi para o River Plate Então Onde tem 15 partidas E um gol É um jogador Então com um contrato longo Para chegar para o Cruzeiro No mínimo Seria aí 15, 20 milhões de reais Mas eu gosto muito, cara Com essa posição de volante Para o Cruzeiro Seria muito bom É claro Ele não é aquele primeiro volante De marcação Como é, por exemplo O Lucas Romero E tudo mais Não Seria um cara Que ele ia ajudar bastante Na criação Mas eu ficaria de olho Acho que é uma posição Que o Cruzeiro vai precisar De um meio campista E que sem dúvidas Chegaria para ser titular No meio de campo Para o Cruzeiro Mais um aqui no vídeo É um nome que eu já falei Aqui com vocês E é um cara Que é aquele seitravante Que brilha os olhos Que todo mundo vai falar Que ele vai ser o artilheiro Da Série A Não Mas na minha opinião Tem um potencial Muito interessante Que é o Francisco David Eu gosto de chamar ele assim Porque é o segundo nome dele Que esse nome aqui Em polonês Meu Deus do céu Fridesk Não sei Muito difícil Ele tem 31 anos E vive uma fase muito boa Pelo Barcelona do Equador 10 jogos nesse ano 6 gols E uma assistência E não é de hoje Temporada passada Ele foi muito boa 35 jogos 14 gols E 4 assistências E nos últimos 4 anos Ainda ele já tinha jogado Pelo Alcas Onde nesse período Marcou 30 gols Em 56 jogos No futebol equatoriano Antes de ir para o Barcelona Então já vinha Uma fase muito boa 4 anos consecutivos Nos últimos 6 partidas Marcou em 3 jogos 3 gols Muito bom realmente O desempenho dele Até aqui Inclusive na Copa Libertadores Onde ele tem 3 partidas E 1 gol E na Liga do Equador 7 jogos E 5 gols Além de uma assistência Nessa atual temporada E assim Mas Gustavo Um atacante do futebol Do Equador Será que é uma boa mesmo? Bom Ele chegou Para ser um substituto Do Mastriani O Mastriani Inclusive Tinha números piores Do que o Francisco Aqui no Barcelona Tá gente O Mastriani Na temporada Deixa eu ver Se eu pego aqui Para vocês Inclusive até Tomar uma água Aqui Porque Estou ficando sem voz O foda de gravar o vídeo Na sequência Aí O Mastriani Por exemplo No Barcelona Uma temporada inteira Dele 42 jogos 9 gols Não foi isso tudo Aí o último ano Dele 27 jogos 10 gols O Francisco Aqui Já tem Quase esses números E superou Na temporada passada Então Também Argentino Enfim 31 anos Mesma idade Do Mastriani Que é o Uruguai Mas assim Não é equatoriano Vive uma fase bem legal 1,86 Ele que é destro Eu sinceramente Acho que seria um cara Muito bom Para o Cruzeiro Muito bom Não é aquele cara Com valor de mercado gigante Ele está avaliado Em 7 milhões e meio de reais Eu acho que poderia chegar Até por menos 5, 4 milhões Tem contrato Até o final do ano que vem Então deveria ter Essa compensação financeira Eu gosto muito Acho que eu ficaria de olho É aquele nome que chega Para ser titular incontestável Não é Mas vive uma fase muito legal E até como base Do Mastriani Eu acho que já agregaria bastante E assim Agora faltam então Os dois pontos Primeiro é um nome Que já foi especulado No Cruzeiro E eu acho ele uma boa Que é o Matias Jimenez Ele que joga pelo Independiente Dá para ver aqui Como titular Assoluto Nesses últimos jogos No início Do futebol argentino 7 partidas 2 gols marcados Ele que acabou tendo Um problema físico E só deve voltar Os gramados Agora em junho Dá para ver aqui Que o último jogo dele Foi no dia 15 de março Vinha jogando como titular Até ter essa adesão É não sei É como ele vai voltar Dessa contusão Mas é um nome Que eu gosto bastante Teve essa especulação dele No Cruzeiro E o valor de mercado Do Independiente Pedia dele De mais de 20 milhões de reais Eu acho que não faz sentido Porque é um cara Que já tem 25 anos Mas se fosse um investimento De 8 a 13 milhões Eu acho que seria Uma baita contratação Para o Cruzeiro De um ponta direita Que é uma posição Que o Cruzeiro precisa É um cara rápido Com uma boa finalização De 1,85m Temporada passada Com 43 jogos 10 gols E 2 assistências Para um ponta É muito bom Não é um centroavante Muito bom 10 gols Em 43 jogos Já tinha jogado Para essa outra equipe Aqui San Martín San Juan 36 jogos 14 gols Em 2 anos 2021-2022 Muito bom realmente O desempenho Quando estava ainda Na segunda divisão E aí na primeira Pelo Independiente Conseguindo manter Boas atuações Eu gosto bastante Acho que é um cara Que chegaria para o Cruzeiro Para ser um titular Nessa posição de ponta direita Tem que ficar de olho Também no limite De jogadores estrangeiros Mas teve esse aumento Recentemente E eu acho que seria Uma boa alternativa Para a Raposa E o último aqui É um ponta direita Barra ponta esquerda Que é um jogador Que é muito conhecido Na seleção mexicana E é uma coisa Que eu não entendo Por que não tem mexicano Aqui no Brasil Eu conheço pouquíssimos jogadores Quantos mexicanos Que já jogaram Aqui no Brasil Não entendo Por que eles não vêm Porque por exemplo É um cara que chegaria Com um status muito bom E tem contrato Só até junho desse ano E já pode assinar Um pré-contrato Que é o Uriel Antuna Ele tem 26 anos Pode jogar de ponta direita E ponta esquerda Mas é mais ponta direita mesmo Titular absoluto Da seleção mexicana 60 jogos Pela seleção 14 gols Números bacanas Pelo Cruz Azul Do México desse ano 36 jogos 14 gols E 5 assistências Já vem de uma temporada Muito boa Tanto pelo Chivas Quanto pelo Cruz Azul Ele que é revelado Pela base do Santos Laguna E aí foi comprado Pelo Manchester City Para a equipe Sub-23 Era um cara Com potencial gigante Naquela época E enfim Ficou no Manchester City Durante um tempo Sendo emprestado Para alguns outros clubes Até ir para o Chivas E olha que ele foi Para um valor Altíssimo 10 milhões de euros Basicamente 50 milhões de reais Em 2019 e 2020 Depois foi de graça Para o Cruz Azul E agora está livre No mercado Jogador com valor de mercado Próximo disso De 40 a 60 milhões de reais Tranquilamente É um cara que é destro Muito veloz Acho que se chegasse Para o Cruzeiro Titulado absoluto E na minha opinião Um dos melhores pontos Que poderia ter No futebol brasileiro Nessa atual temporada Gosto muito É igual eu falei Tem poucos mexicanos Aqui no Brasil Mas por que não Acho que é um cara Que se chegasse Agregaria demais 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 Nesse setor Aqui do Cruzeiro Enfim Estou curioso Para saber O que você tem a dizer Sobre essa opção De um mexicano Vou deixar também Outras sugestões De conteúdos Que eu já trouxe Recentemente Aqui no canal E nos vemos Numa próxima E aí 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 Obrigado.